Fala galera, eu sou o Marquinhos Carvalho E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no t... Não, no título não, que eu não coloquei no título É um vídeo de perguntas e respostas que eu vou estar respondendo vocês aqui nesse vídeo Nesse humilde vídeo, perguntas do meu Instagram que eu pedi vocês lá e pá E você deve estar se perguntando por que eu tô sem camisa Não Porque eu nunca faço vídeo sem camisa Aí o povo vai falar que tá imitando o Whindersson Nunes Porque esse povo só sabe falar merda Mas porque aqui em Minas Gerais tá fazendo calor pra caralho Assim, você não tá tendo uma noção do calor que tá fazendo aqui Tô até com o ventilador ligado, por isso que meu cabelo tá mexendo, ó E vamos começar o vídeo, porque eu adicionei muita pergunta Tipo umas 22, não é tanta, mas é muita Tinha mais de mil e não sei quantas perguntas Mas vamos começar aqui a responder A primeira pergunta é do Douglas Siqueira Por que Marquinhos, Marcos? Pelo que eu entendi, ele queria saber por que o meu nome é Marquinhos Na verdade, pra quem não sabe, meu nome é Marcos Se você não sabe, tá sabendo agora Mas eu não gosto que me chamam de Marcos Eu prefiro que me chamem de Marquinhos Porque eu não sei, eu prefiro, prefiro Marquinhos Eu não gosto que me chamam de Marcos Então é isso aí, Marquinhos, Marquinhos Carvalho É nóis Próxima pergunta Lucas Dastra Olha o user da criança Lucas Dastra Vou até colocar meu óculos aqui, porque eu não tô cristã nisso Qual eu sou o melhor amigo? O meu melhor amigo, pra quem não sabe, é eu mesmo Porque eu não tenho uma companhia melhor do que eu Eu me basto, entendeu? A minha amizade é necessária Eu posso ficar sozinho aqui em casa Que eu já vou estar me bastando Quando eu quero o conselho, eu peço pra mim mesmo Vou lá no meu pensamento, assim, converso comigo mesmo E aí a gente troca umas ideias e tá tudo certo Então o meu melhor amigo é eu mesmo Que merda Aquele da Samuca Você acha que consegue chegar a 10k ainda? Falei errado, era 100k Ainda esse ano? Ele tá falando no Instagram Porque eu pedi essas perguntas lá no meu Instagram E tipo assim Achar a gente acha, né mano? Tipo assim, querer a gente quer Só que a gente não sabe, né? Inclusive se você não me segue no meu Instagram Me segue lá pra gente chegar sem cair esse ano ainda Então segue lá É esse user que tá aqui embaixo Segue lá, nóis É isso aí E eu espero que chegue, né? Mas depende de vocês Então mano Se vir uma pessoa assim já me assediando Eu já chego com cotovelado na boca Nunca aconteceu isso Uma pessoa doida assim Chegar me agarrando Acontece muito diferente Por exemplo As pessoas que me acompanham São pessoas mais velhas Tipo assim De 16 pra cima Tem gente mais nova Só que pelo menos a maioria que eu já vi Pessoalmente é gente mais velha E eles tem vergonha de chegar Pra perto de mim Quando a gente é mais nova A pessoa tá pouco se fudendo Chega e abraça Tira foto e tal Agora quando a gente é mais velha Parece que fica com vergonha Quanto mais velha Mais bobo fica Então não sei Até hoje eu nunca passei por uma situação dessa Já se arrependeu de fazer alguma coisa? Ixi Se arrepender Eu acho que é meu sobrenome Porque eu me arrependo de Mano Nossa Tem cada coisa que eu fiz Que eu fico assim Por que eu fiz isso, meu amigo? Eu faço uma merda em cima da outra Assim, você não tá entendendo? Só que é aquele ditado, né meu irmão? É melhor a gente se arrepender De uma coisa que a gente fez Do que uma coisa que a gente não fez Dicas do Marquinhos O que você mais gosta em você, mano? O que eu mais gosto em mim? Sei lá, velho Acho que o meu cabelo O que eu mais gosto Porque, tipo assim Eu não cortaria ele Acho que é isso Deixa eu ver É só isso mesmo Tatá Queiroz Marquinhos, já estou te seguindo há um bom tempo Meu canal favorito Então uma pergunta Se caso surgisse uma oportunidade De você vir morar em São Paulo Por quanto seu trabalho Eu toparia vir? Ou não? Beijos Te amo Coisa linda Um beijo, Tatá Ela me acompanha tem muito tempo mesmo Porque eu conheço essa fotinha De perfil dela aqui, ó Ela é eu na vida Quando eu gosto de uma foto Eu coloco em todas as redes sociais Deixo lá pro resto da minha vida E imprimo Coloco nessa minha parede de fotos aqui, ó Pra eu ficar lembrando aquela foto Ela é eu na vida Mas Ela perguntou se eu moraria em São Paulo Com certeza eu moraria Se Deus quiser ano que vem eu vou Pra lá Porque Pra pessoa que trabalha com internet Essas coisas assim Lá É melhor, entendeu? É isso mesmo Porque lá é onde é que acontece tudo Tipo assim Quando eu estiver famoso um dia Aí eu tenho que ficar indo em eventos Essas paradas assim Imagina a grana que eu vou gastar com o avião Uma passagem de avião só pra ir Já é uma facada no meu coração Agora pra ir voltar E voltar E voltar Pronto Já fiquei pobre Então É mais fácil Eu ir pra lá Não sei como é que vai ser Mas Eu iria Sim, com certeza Pegaria a Giovanna Chaves Eu já pegou Olha Ela é bonita Tem olhos azuis Assim Coisa que eu queria ter Né cara Mas a gente não tem Até colocar meus óculos aqui Pra poder tampar um pouco Né A figura Ela é bonita e tal E eu não peguei ela Ou já Tá zoando? Eu não peguei Porque você resolveu virar youtuber Então O que que acontece? Desde sempre Desde que eu me conheço como gente Tipo talvez ontem Eu sempre tive vontade de ser ator Então por quê? Porque eu sou uma pessoa parecida Eu gosto de me amostrar Entendeu? Então eu sempre quis assim Fazer teatro Mas por que que eu não fiz teatro? Por quê? O que que acontece? Porque tem os teatros que é pago Aí a gente já não tem o money E eu já fiz um mês de teatro Só que era teatro grátis Já não era uma coisa muito boa Assim Porque era do governo Era grátis Aí eu Mas eu fiz um mês Não durou nem um mês Pra falar a verdade Eu fiz Era umas duas aulas por semana Acabou Quando eu comecei a trabalhar O dinheiro que eu ganhava Não dava nem pra eu comprar uma bala Que é só pagar um teatro Aí veio essa oportunidade do YouTube Eu pensei assim Tem uma chance de me amostrar Sem fazer teatro Vou pro Yotoba Você mesmo que edita seus vídeos Ou você tem uma produção? Cara Você não vê a minha produção? Tipo tem A Isvaline aqui O Jais Hein Jais Beleza? Fica aí atrás Que você tá filmando Pega aí a filmagem Certinho Tem a Cloutilde Que ela faz o roteiro desse vídeo Só que não Porque É eu que gravo Com o meu humilde celular 5S Se alguém aí tiver Um iPhone 7 Plus Ou um iPhone X Pra editar Eu demoro 4 horas Pra eu poder editar O vídeo de 5 minutos Porque meu computador Mas nós estamos aí na luta E é por isso que sai vídeo Duas vezes por semana Ou uma vez por semana Se eu tivesse uma produção Melhorazinha Uma coisa A Stop Sairia quase todo dia Quem sabe? Aquele Qual o seu truque Para superar um pé na bunda? Eu devo pra esquecer Se fosse pra lembrar Eu adotava E de você Não quero me lembrar De nada 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 Aqueles Meu truque principal É tipo assim Se eu tomou um pé na bunda Aí o que você faz? Você pega a melhor amiga dele Quer dizer Você é mulher né Então você pega o melhor amigo dele Um amigo que tá com ele E faz bem feito Pro amigo contar pra ele E ele fala assim Por que eu não peguei ela? Essa é a dica que eu te dou Quando e como Foi ver que estava ficando Famosinho no Insta Morri Deixa eu explicar uma coisa Primeiro Eu não me acho famosinho no Insta Não sou É muito engraçado isso Porque quando eu tinha Meus dois mil seguidores Antes de eu ter canal Essas coisas assim Tals Quando eu tinha dois mil seguidores No Instagram Eu via as pessoas Que tinham 70k Eu falava assim Mano Essa pessoa é muito famosinha É muito da influência E agora que eu tenho isso Sabe Não tem diferença Não é assim Nossa que foda É normal Só tem números altos Claro que eu prefiro ter 70 A mil Mas não é aquelas coisas assim Não muda muita coisa na minha vida A não ser as coisas grátis Que a gente ganha Mas eu não me sinto famoso Sou uma pessoa normal Igual eu pensar agora Tipo assim Nossa Quem tem um milhão É muito famoso É muito blogger Aí quando eu tiver um milhão Eu vou achar normal Também do mesmo jeito É isso que eu penso Y dos Santos Você caga por ódio Pela boca Mula Não mas realmente Eu cago pela boca Porque tem umas coisas que eu falo Que meu amigo É uma merda atrás da outra Eu vou falando Só vai ser cheio de merda O que você mais gosta de fazer Em horas vagas Então Horas vagas Eu não sei Porque Não é tanta coisa pra fazer Tipo assim Eu não sei o que eu gosto de fazer Você tem um milhão Mas só pode comprar coisas Que comecem com a primeira letra Do seu nome O que compraria Ih meu amigo Essa é fácil Essa é fácil Porque eu compraria Milhões de MacBook Tudo bom Que é aqueles computadores caros Pra caralho Que eu nunca vou ter dinheiro Misericórdia Temos que profetizar coisas boas Eu vou ter muitos computadores desses Compararia o que? Mercedes-Benz Que é um carro fodão Pra caralho também Que também um dia Eu vou poder comprar É nóis Deus Compararia o que? McLancheris Porque a gente é gorda A gente tem que comer também Lua Grau Você é do tipo de menino galinha Ou só aparenta ser mesmo? Tudo bom? É, na verdade Eu sou galinha Que bosta É por isso que eu falo Que eu passo uma vergonha Atrás da outra Eu não posso estar vendo uma vergonha Que eu já quero passar Rafa Microondas O que você diria Para um marquinho de um Ou dois anos atrás? Pera aí Você era feia, hein, meu irmão? Cura o sangue e fogo Deus me defenderá nessa pessoa Próxima e última pergunta Casa, mata ou beija? Maria Venturi Giovana Chaves E Flávia Pavanelli Eita, cuzão Pegou só menina feia esse cara Só pra fuder nós Então, eu conheço as três E vai ser difícil matar Essas opções assim Muito fáceis Eu beijaria a Flávia E casaria com a Maria É, porque eu conheço ela melhor Do que a Giovana Chaves Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, mano Deixe seu like Pra dar uma fortalecida No canal Pra dar uma ajuda Pra nós Deixe seu like Não custa nada E se você quiser Sua próxima pergunta aqui Vai no meu Instagram Vai nas minhas redes sociais Me segue lá Porque sempre que eu vou fazer vídeo assim Eu peço por lá Então, segue lá Pra você ficar por dentro de tudo E sua próxima pergunta Aparecer nesse vídeo Demorou? E se você ainda não é inscrito No canal Que eu não estou entendendo Por que você não é inscrito Se inscreva no canal Logo aí abaixo Só apertar nesse botãozinho Vermelho E como eu falei Minhas redes sociais Estão aí na tela Pra você me seguir Então, segue lá Pra você ficar por dentro de tudo Todo vídeo que eu vou fazer Com participação de vocês Vocês aparecerem aqui Então, me segue lá E espero mesmo Que você tenha gostado desse vídeo E até mais 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 E até mais